Quando no Novo Testamento Jesus encontra uma mulher em Samaria, chamada Mulher Samaritana, no Poço de Ecó, e ela fala, a gente adora onde? A gente adora lá em Jerusalém ou aqui? Ela está falando do Monte Jerizim. Exatamente. Então, a história dos samaritanos é interessante. O povo de Israel estava dividido em duas partes. Agora o povo de Israel, as doze tribos de Israel. Tinham dez tribos que ficavam no norte, que são chamados o Reino de Israel, e tem o Reino de Judá, que ficava com duas tribos ali e meia. Quando os assírios vão e destroem o Reino de Israel, eles pegam e mandam as dez tribos para exílio. Passa um tempo, o pessoal de Judá, que tinha sobrado, se reencontra com um povo que estava na Samaria, que é parte do Reino de Israel. E esse pessoal, os samaritanos, dizem, nós somos os remanescentes do povo de Israel. Nós somos remanescentes das dez tribos. Quando os assírios levaram a galera embora, não levaram todo mundo. Nós somos o que ficamos. Nós somos parte das dez tribos, quer dizer, das doze tribos de Israel. O pessoal de Judá, que é o pessoal dessas duas tribos e meia, diz, não vocês não são. Quando os assírios levaram embora as tribos de Israel, trouxeram estrangeiros. Vocês são estrangeiros que foram trazidos. Essa discussão começou por volta de dois mil e seiscentos anos atrás, e ela continua até os dias de hoje. Meu Deus! Os samaritanos se consideram parte das doze tribos de Israel, e o resto dos judeus, o resto do povo de Israel não considera eles. Não tem uma parada que os assírios matavam as mulheres, ou matavam os homens, para ter relação com as mulheres e ter agora uma geração de sangue misturado? E para os judeus consideravam eles de sangue não puro? É, então tem várias histórias, quer dizer, também a própria Bíblia fala que teve pessoas que foram trazidas de fora e começaram a adorar o Deus de Israel só depois que chegaram. Mas isso quer dizer que eles não são parte do povo de Israel. Então é uma discussão muito complicada, e é uma rixa que aconteceu muito grande, principalmente quando se vai reconstruir o segundo templo de Jerusalém, em Jerusalém, os samaritanos querem participar da reconstrução, e o pessoal não deixa. E aí eles brigam e dizem, a gente não vai mais querer Jerusalém, e aí eles assumem o Monte Jerizim como o local mais sagrado do mundo. Então o Monte Jerizim passa a ser sagrado para eles, e Jerusalém continua sagrado para o resto dos judeus. E por isso, nos tempos de Jesus, essa briga já tinha 600 anos, e por isso eles se odiavam naquela época. E por isso, quando Jesus passa pelo meio da Samaria, ele foi bem no território inimigo, passa no meio da Samaria, encontra com uma samaritana, a samaritana é extremamente grossa com ele. Vejam o que ela está escrito na Bíblia, ela é uma pessoa grossa e mal educada, mas não é porque ela era uma pessoa de mal com a vida, porque ela olha Jesus e vê um judeu. E ela diz, eu sou samaritana, tu é judeu, tu não deveria estar aqui. Vai lá para Jerusalém, vai adorar lá, a gente adora aqui no Monte Jerizim. E como tinha uma samaritana sentada no poço há dois mil anos atrás falando com Jesus, tem samaritanos lá até os dias de hoje, a propósito, o poço ainda existe. Meu Deus! Ele é bem difícil o acesso, porque ele fica dentro da Autoridade Palestina, mas ele existe até os dias de hoje. É Nábulos? É, dentro de Nábulos. Os samaritanos hoje em dia subiram um pouco, eles estão mais na parte de cima do monte. O Nábulos está embaixo, eles estão mais em cima, mas ali, eles estão uns metros, tu consegue ver até o dia. Você consegue entrar lá? Ou é não recomendável? Ah, sim, Guilherme. Quando a gente for com você, a gente vai poder ir lá. Quando tiver guarda-costas. É, sim. Essa é a pergunta, que no nosso programa nós vamos poder ir nesse... Não, eu já passei por Nábulos, eu já gravei no Monte Gerizinho, obviamente, um Monte Gerizinho é tranquilo. Entrar em Nábulos é um pouco mais complicado. Você tem esse vídeo? Dos samaritanos? Tenho, tenho. Lá no canal, lá no canal, eu vejo. Eu vi muitos, mas não vi esse. Ele está bem no início, mas tem lá um vídeo dos samaritanos e que mostra toda a cerimônia, eles trezando os bichinhos, toda a história deles. A gente foi entrar numa sinagoga samaritana e é interessante porque a rixa terminou. Hoje em dia os samaritanos e judeus se dão bem. E eu fui convidada, eles abriram a sinagoga, mostraram os pergaminhos. Então foi bem, bem interessante porque essa rixa, eu acho que depois de 2.600 anos, a galera disse, a gente não tem mais por que brigar. Ainda existe a discussão. Eles ainda se consideram parte das 12 tribos, o povo de Israel ainda não considera eles. Então ainda existe essa discussão, mas essa briga, eu acho que todo mundo já cansou de brigar. Os judeus não tem nem onde adorar, cara, nós temos aqui pelo menos. Gente do céu, que aula, que delícia, né? Uma delícia, eu ficaria aqui umas 5 horas. Eu também, o Diego já está ali falando, mano, vamos que já deu. De umas 20 perguntas que eu saí para ele, acho que eu fiz duas só, mano. Que delícia de papo, vai, na boa. Parabéns, cara, parabéns demais. Parabéns demais. Mas eu preciso fazer duas perguntas, para finalizar mesmo, tá? A primeira, o que você está achando The Showsing? Eu pensava nessa pergunta. The Showsing, você está assistindo The Showsing? Não, desculpa. Próxima pergunta. Não, tá? Não, pior que eu não assisti, todo mundo me falou para assistir, eu não assisti ainda. Mas está lutando porque você não tem interesse mesmo em assistir, porque você não teve tempo. Eu estou grávida, eu tenho um bebê de um ano e meio, eu tenho um canal de YouTube, eu tenho minhas caravanas. Sabe por que eu estou te perguntando? Porque na conversa que eu estava tendo com o Marcinho, quando a gente estava fazendo um roteiro, né, sobre a sua vinda aqui, ela falou assim, cara, o The Showsing deve ter uns 20 consultores como ela, que é tão especialista no assunto, porque retrata muito o que a gente está falando aqui. Por isso que eu te perguntei do The Showsing, não sobre Jesus, essas coisas assim, mas porque passa uma veracidade gigantesca na série. Eu fui cinco vezes para Israel, e quando você vai lá, por isso que a gente, infelizmente nem todo mundo consegue ir, é uma viagem cara, é uma viagem longe e tal. Os patrocinadores estão aqui, nós vamos fazer a caramba. Porque uma vez que você põe os pés lá, a tua mentalidade abre, a tua mente abre na questão da leitura da Bíblia, porque eu acho que essa série The Shows, eles conseguem ser bem realistas no questão do território, do visual, da questão geográfica. Parece que muitas coisas são gravadas no interior do Texas, que é meio seco e tal, mas é muito bom, um dia que você puder, quando você tiver de convalescência com o teu pequeno, e aí você assiste um pouco. Você fez o tabernáculo, né? Você foi lá no tabernáculo que retrata quase que perfeitamente o que foi. Quando a gente assiste o The Showsing, a gente tem a mesma impressão. Segunda pergunta que eu vou te fazer, nós brincamos aqui quando a gente fez, está um vidinho no TikTok, e eu preciso terminar com essa pergunta, porque eu gostei muito da sua explicação. Jesus ou Maomé? A resposta depende pra quem tu pergunta. Então, eu acho que uma questão importante também da fé, é amarás ao próximo como a ti mesmo. E Jesus, justamente, quando ele explica sobre esse assunto, ele dá o exemplo do bom samaritano. Ele conta a história que um samaritano salva a vida de um judeu. E nessa época eles eram inimigos. O samaritano não vai e pergunta pro judeu quem tu é, o que tu acredita, o que tu quer, eu só te salvo se tu se converter a passar a ser samaritano, adorar no monte de resina. Não, não. Ele vai e ajuda o próximo sem fazer perguntas. E eu acho que isso que a gente tem que entender. No mundo, sempre vão ter divergência de opiniões. Em tudo. Em religião. Em tudo. Em nacionalidade. E Deus criou 70 povos. Que depois se dividiram em mais. Mas Deus cria diferentes povos. Quem somos nós pra querer que todo mundo seja igual? Que todo mundo tenha a mesma mentalidade? No final dos contos, os muçulmanos, os cristãos e os judeus, a gente tem um pai em comum, o pai da fé é Abraão. Então, a gente tem a fé monoteísta em comum. E eu acho que é importante respeitar o próximo, por mais que a nossa fé, às vezes, vá se divergir e ir pra caminhos diferentes. Jesus não fala que todo mundo tem que amar só ao seu próximo cristão, ao seu próximo judeu, ao seu próximo samaritano. Tem que amar o próximo, independente se ele crer em alguma coisa diferente de ti. O próximo judeu, o próximo judeu,